Eu converso agora com o Sargento Adriano da Polícia Rodoviária Estadual que vai explicar mais detalhes das situações das principais rodovias aqui da região. Né, Sargento, como é que está a situação? As rodovias estão em ótimo estado de conservação, né? A gente tem aqui o trecho de movimento com a CBR 2005 sentido Barbacena até Lavras, passando para o São João Del Rey e a rodovia 383, sentido São João Del Rey e a BR 040. Ou seja, nessa época do ano o fluxo é maior e os motoristas devem redobrar a tensão. Isso, devido o feriado ser prolongado, né? Haverá um maior fluxo de veículos nesses dias e nesses locais. Então a gente pede atenção aos motoristas que transitam com segurança não excedam a velocidade permitida e usem o cinto de segurança verificam os equipamentos do veículo antes de colocar o carro para viagem. Vão ter operações especiais a partir de hoje, no dia 28? Isso, começa a partir de hoje as operações destinadas à preservação da vida humana, né? Então a gente tem a operação do etilonto, bafômetro até a operação ultrapassagem e a operação presença nos locais de maior incidência de risco. Já teve algum registro já com essa nova lei, da lei seca, né? Já aqui na região? Por enquanto não. Por enquanto as operações estão sendo rotineiras, né? Não foi bordado nenhum infrator nessa situação e apesar disso, não sei se é a conscientização deles, né? Que a multa dobrou. Ela passou de R$ 957 para R$ 1.915. Ou seja, nesse caso, né? O motorista deve prestar atenção também e evitar, né? Não pegar o veículo, sendo que ele já tenha feito o uso de bebida alcoólica. É, pela lei a gente vê que ela não proíbe ninguém beber. Ela proibiu o cara, o condutor, conduzir o veículo em sinais notórios de haver engenharia de bebida alcoólica. Então a gente orienta, vai querer fazer o uso de bebida, arruma uma pessoa que não faça o uso de bebida alcoólica para ela conduzir o veículo. Os demais possam fazer o uso de bebida, mas deixe que faça a moderada e não faça bagunça dentro do interior do veículo. Que isso poderá gerar uma distração ao condutor, fazendo com que ele perca a visão momentaneamente. E essas blitzes vão ser realizadas aqui na MGT 383 e também na BR-265? Isso, nós vamos colocar nas três rodovias nossas, que é a 265, a A94 e a 383. E nós também temos trechos de acesso às rodovias. Todas serão fiscalizadas. Ok, obrigado Sargento. Leonardo Patrus para o Jornal Regional.